Esse é o lugar perfeito para receber os amigos em casa. Agora, se você quer transformar esse encontro num momento especial, você precisa do novo Cooktop Electrolux. Ele possui a função Unicook, que oferece mais liberdade para cozinhar. Painel sensível ao toque. Basta deslizar o dedo para mudar o nível de potência. Controle preciso de temperatura para cozinhar diversos tipos de receitas. Aquecimento com tempo determinado. E muitas outras funções para transformar receitas em momentos incríveis. Novo Cooktop Electrolux. O toque gourmet que faltava a sua varanda. E a coisa mais o menos. O 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 o. Aquecimento com tempo. O 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 o. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto